Em um jogo de gênero looter shooter como o Anthem, a principal função do seu personagem é, claro, lootear, ficar correndo através de armas, itens, habilidades que vão ser cada vez melhores pra você ir acumulando e se transformando num jogador com um nível cada vez mais alto e com mais poder. Bem, pela primeira vez na história parece que a gente vai ter um looter shooter que não funciona como um looter shooter, porque está rolando um bug em Anthem, da qual a arma nível 1, a arma desbloqueada logo no tutorial do game, está sendo a arma mais forte do jogo e que está deixando todas as outras armas do game completamente obsoletas. Olá galera, quem falou com vocês é o Lion, hoje eu estou aqui com o White e a gente vai passar pra vocês esse bug bizarro que simplesmente destruiu, quebrou total a economia e a proposta de Anthem, né White? Cara, eu fico imaginando o cara que perdeu, sei lá, 100 horas, 200 horas jogando o jogo, tipo, jogando lá no último nível, lá no Grand Master 3, pegando os baús, né, perdendo noites de sono, deixando de fazer amorzinho com a namorada pra poder ficar looteando no jogo, quem sabe, né, conseguiu uma namorada no jogo, posso estar falando besteira aqui. Então, cara, pensa, o cara looteou, conseguiu as melhores armas do jogo e aí chega o Nubinha, pensa o Nubinha, o Pintinho lá, chega lá, eu falei Pintinho por causa do Gumball, lembra do Gumball, Gumball era um jogo da hora. Aí, porra, chega lá o Nubinha com a arma nível 1 e mata os bichos mais rápido que você, que como é que faz, né, como é que faz, né, EA, como é que faz o Bioware, como é que arruma isso? Então, eu vou passar pra vocês essa história, beleza? Antes de passar essa história, eu só queria dar uma mensagenzinha rápida. Galera, chegou a minha atenção, né, de que a gente tá tendo uma galera que tá seguindo a Central, né, só pra hatear a Central, só pra deixar deslike, comentário e pra fazer vídeo resposta pra Central, galera, a gente tá tendo vídeo resposta e tudo mais. Então, eu queria mandar um grande salve, um agradecimento especial pra vocês sair desde a Central, porque, assim, vocês estão ajudando muito o nosso canal a crescer, eu queria muito agradecer a vocês, porque, assim, vocês estão ajudando a crescer, cara, vocês estão movimentando a Central, então eu queria saber como é que vocês se sentem sabendo que vocês estão ajudando a gente a crescer. Vocês são muito otário, vocês são muito babado, então muito obrigado, tá certo? Eu queria deixar o meu agradecimento aqui por pagar minhas contas, obrigado. Verdade, vocês estão ajudando a gente a pegar dinheiro de AdSense, então, muito obrigado, tô comprando o meu The Division 2 aqui com o dinheiro do seu, viu, valeu. Um grande beijo. Um big beijo pra todo mundo aí. Mas voltando aqui pro Anthem, bora lá. Olha só, galera, já foi divulgado por várias mídias, né, que tá rolando um bug no Anthem, que tá deixando a arma level 1, o Defender Rifle, a arma inicial, sendo a melhor arma do jogo. Tudo começou com um post do Reddit, que foi rolado dois dias atrás, no Reddit oficial do Anthem. O post já tem quase 20 mil likes. E aí é o usuário Yidlord Supreme, que ele fez um teste, né, ele pegou o Rifle de Defesa Comum nível 1, da qual, de acordo com o jogo, cada bala causa 286 de dano. E ele comparou com o Rifle Master Blaze Rainer do nível 45, tá? Parece forte. Parece, né, o cara... Parece forte. Rifle level 45, de acordo com o Anthem, cada bala causa 1200 de dano, certo? Então, o que acontece? Uma arma dessas, né, que deveria causar muito mais dano no inimigo, se você coloca por lógica, ela deveria matar os inimigos do Anthem mais rapidamente. Ele fez o teste, né, e levou ambas as armas para os campos de batalha do Anthem. E ele testou, né, nos Scars, essa que é uma raça, né, de inimigos que a gente tem disponível no mundo de Anthem. E o que acontece? Ele testa em dois inimigos idênticos. Ele testa matando o inimigo com o Rifle Master, level 45, e o outro inimigo com o level 1, né, com a arma level 1. Com o Rifle level 45, ele precisou de 6 balas para matar o inimigo. Com o Rifle 1, ele precisou de apenas 4 balas. Tipo, o Rifle level 1 matou mais rápido que o level 45. Tipo, qual que é o sentido disso? Tá, então o Rifle nível 1, que dá só 280 de dano, tá dando mais dano do que o Rifle nível 45. Sim, exatamente. Tá, isso claramente deve ser um bug gigante, tá ligado? Sim, sim, tá rolando esse bug, claramente. Tanto é que o Brennan Holmes, que é o diretor de design gráfico da BioWare, né, responsável pelo Anthem, já fez uma declaração oficial dizendo, né, que ele agradece pelo feedback, ele confirmou com a equipe de desenvolvimento e, é verdade, é um bug relacionado especificamente aos itens padrão do jogo em um loadout combinado com equipamento de nível superior. Uma pergunta, esse bug, ele diz desde quando tá no jogo ou eles não sabem? Eles não falaram nada sobre quando esse bug vai aparecer, então ele pode sim tá desde o começo do jogo, só que ninguém percebeu, é, ninguém tinha percebido, e ele já confirmou que a equipe está trabalhando, né, para corrigir esse bug no próximo patch aí dos próximos dias do jogo. Tá, então galera, vale lembrar aqui então que não é confirmado que tá desde o começo do jogo, mas é possível que você luteou à toa aí o tempo todo. Mas é possível. É que o jogo lançou recentemente, então às vezes muitas pessoas nem pararam para testar isso. Exatamente. Mas assim, tá confirmado que tá rolando com muitas pessoas, talvez na verdade com todo mundo, porque a gente já tem vários relatos, várias gifs, várias vídeo demonstrações mostrando o que tá acontecendo. A gente tem aqui um gif claro que mostra o jogador atirando num Scar Scout, e aí o primeiro, aqui ó, veja só, a primeira vez que ele atira, ele precisa de 3 balas para tirar o escudo do Scar, ele só atira o escudo. Aí ele troca a arma, que ele tá usando uma arma level alto, pela arma padrão, e ele atira novamente no Scar que teve o escudo preenchido. Ele dá 3 tiros e ele tira o escudo, e ainda causa mais dano na própria vida vermelhinha do Scar. Ou seja, é uma prova, né, clara, de que o rifle level 1 tá causando mais dano do que o rifle level 45. A gente tem vários vídeos aí, como eu tô deixando aparecendo na tela, desse exemplo, né, desse bug rolando. Ou seja, é claramente uma coisa que tá rolando com vários jogadores, tá bem público, pode ser um exploit. Então, cuidado, né, já vamos deixar o aviso. Cuidado se você estiver jogando Anthem, não sei se tem alguém ainda jogando Anthem em 2019, mas se você estiver jogando Anthem, toma cuidado, porque talvez a Bioware possa te punir de alguma maneira, eu não sei, mas é possível, já que aquele youtuber lá foi banido só por estar mostrando rota de baú. Então, se o cara tá mostrando rota de baú e foi banido, imagina você que tá jogando com arma level 1, né, fazendo um exploit de acordo com eles, que é bug, né. Então, toma cuidado com isso. Mas, galera, isso é muito mais preocupante do que a gente imagina. Por quê? O que acontece? Isso, esse problema todo nos revela duas coisas. Primeiro, tem um bug rolando com um rifle level 1, ponto. Até aí, whatever, bugs dá pra resolver. O problema é a segunda perspectiva que a gente tem sobre isso, que é, os números de dano em Anthem são inúteis, não têm sentido e não refletem o dano real causado a um alvo. E isso já faz bastante tempo, né, a gente já vinha levantando isso na nossa análise, que as armas mostravam porcentagens diferentes. Exato, que você não sentia diferença. Só que essa comparação foi absurda, tá ligado? O fato do cara comparar uma arma level 45, que tem 1.200 de dano, com uma arma level 1, que tem 200 de dano, e o cara conseguir matar o inimigo na mesma velocidade e o level 1 ser mais rápido ainda, prova que, literalmente, as armas em Anthem não fazem diferença, né, o número de dano que tá escrito em Anthem não faz diferença na sua gameplay. Ou seja, você pega uma arma foda, pode ter lá um quinquilhão de dano, só que a partir do momento que você entra no jogo, o dano da sua arma é rebaixado pra um nível onde todo mundo, tecnicamente, tá equiparado, ou em um nível que todo mundo tá baixo. Sabe o que me parece isso, velho? Parece que o Anthem, ele calcula o dano que você vai dar de acordo com o seu nível. Sim, sim, parece que esse é o grande aspecto que tá definindo o seu dano. Mas aí vem a questão, se isso aqui é baseado no meu nível das minhas habilidades e tudo mais, por que eu vou perder meu tempo pegando uma arma level alto, sabe? Não faz sentido, né? E esse é o grande debate, o grande problema de Anthem. Ele não é um looter shooter desse aspecto, se você parar pra pensar, porque eu ficar looteando, né, eu ficar indo atrás de novos itens e ficar pegando drops, é totalmente inútil, eu não preciso... Vale mais a pena tu pegar uma arma de cada tipo, tendo um inventário ali e deu, porque tu vai dar o dano com o teu estilo mesmo. Exato. Ou seja, por que eu vou perder meu tempo farmando e pegando arma boa, sendo que eu posso usar uma arma level 1? Claro, é um bug, eu compreendo, vai sumir no futuro. Mas isso ainda deixa claro, né, que o núcleo de Anthem, né, a raiz de Anthem, está quebrada, porque é totalmente inútil você correr atrás de porcentagem de dano a mais, sendo que no final, a sua porcentagem de dano não tem nada a ver com a sua arma, e sim só com o seu nível. Ou seja, é um jogo totalmente quebrado no seu próprio core, no seu próprio núcleo de Anthem, já está quebrado, já está podre, velho. Ou seja, o game inteiro não faz sentido. O game não tem motivo para você estar jogando, não tem uma definição, porque você não tem por que progredir, cara. Eu acho que esse é o grande boom dessa notícia, que eu ainda não estou acreditando no que está acontecendo, é que o núcleo de Anthem é quebrado e não faz sentido, velho. Ah, e o mais impressionante para mim é que ninguém percebeu isso antes, velho. Porque isso podia estar desde o começo do jogo, a gente não sabe, e ninguém percebeu, tá ligado? E vai ver que muita gente luteou, luteou, luteou e sabe? Mas, cara, a gente percebe que o jogo tem problema nessa questão de loot, tá ligado? Ele tem claramente esse problema e, por ser um looter shooter, esse é o grande problema atual do jogo. Isso sem contar os problemas de desconexão e desligar a console e relatos de pessoas que perderam o seu console e seu PC. Então, cara, tirando essa parte técnica, que é a mais preocupante de todas, eu acho que essa do jogo ser um looter shooter e o loot não funcionar, eu acho que é super preocupante. Pelo amor de Deus, ô xixi. Mano, eu pensei que não podia ter nada pior que Anthem, além do fato de ele estar dando crash nos Playstations e nos PCs. Mas eles conseguiram me surpreender, velho. Vocês conseguiram me decepcionar mais uma vez. Vocês estão de parabéns, velho. É tipo um hack and slash que você não faz aqueles combos ou um jogo de corrida que não tem carro, tá ligado? É a mesma coisa. É, porque, tipo, nossa, cara, é impressionante. Pensa num jogo de corrida, só que toda vez que você coloca peças novas, você não aumenta a sua velocidade nem nada. É, então, já pensou? Tipo, o carro tá mostrando um velocímetro ali, 200km, você tá andando a 20. É, é isso que acontece em Anthem. Então, cara, o jogo tá quebrado em cada single aspecto, sabe? Tudo. É, a maneira que ele trabalha, a questão de visuais, que, né, demora um ano pra carregar. A questão de gameplay, que tá quebrada essa questão de looting. Essa questão de aspecto online. Tá tudo quebrado nesse jogo, mano. Esse jogo é um fracasso em níveis alarmantes. Não tem nada que tá salvando nesse jogo. Nem a gameplay que eu tava elogiando tá salvando mais, velho. Eu simplesmente, sabe, não tenho o que fazer, velho. Eu não consigo imaginar alguém defendendo esse jogo. Não tem como defender essas coisas. E é o que eu falei. É um bug, beleza. Mas o fato do dano das armas não tá equiparando com o dano que você vê no menu, só torna o jogo, sabe, irrelevante e desnecessário no fator de looting. Ou seja, é um fracasso total e absoluto. Mais uma mentira da Bioware aí que veio na nossa cara, depois de tanto downgrade, depois de tanta coisa que eles falaram que não ia ter e que acabou rolando. E agora esse fator aí que o dano também é mentiroso, porque eles mexem umas estatísticas, mexem umas porcentagens e, bum, você causa tanto dano quanto uma arma level 1. Então, né, decepcionante. Entra oficialmente quebrado, jogo oficialmente quebrado, economia quebrada. E vamos ver o que vai acontecer, né. Agora é esperar até o dia 12, que é quando eles falaram que vão ter uma nova atualização. E até o dia 12 os jogadores podem ficar farmando esse bug, esse exploit. E se talvez fizerem isso, eles vão ser banidos, né. Mas, cara, que jogo quebrado, velho. Não tem nem o que falar sobre Anthem, né, White? Não tem o que fazer, né. Sim, sim. Mas enfim, cara, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de mais esse bug, mais esse problema de Anthem. Meu, honestamente, eu tô cansado de falar de Anthem, mas... É tão gostoso, cara. Cara, sempre tem uma coisa nova e inusitada pra falar de Anthem. Então, eu fico até feliz, tá ligado? Eu tô até feliz hoje. Porque é tanta bizarrícia, é tanta merda inovadora, assim, do Anthem. Que eu gosto de trazer. Então, acho que vocês deveriam ficar sabendo, né. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa a sua opinião. Deixa o seu comentário aí embaixo no vídeo. Bora debater. Eu quero saber o que vocês estão pensando. E, é claro, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim, você não perde os próximos uploads aqui da Central, beleza? Galera, aqui foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.